Meu nome é Tainá, eu sou aluna de Ciências Contáveis da Faculdade Castelo Branco de Colatina. Eu acho muito importante ter eventos como esse que o CRC está promovendo, tanto para mim que sou estudante, quanto para os outros que são contadores já formados e outras pessoas dessa área, eu acho muito importante.